Olá, amigas de perto ou de longe. Vamos realizar o sorteio pelo aniversário de 4 anos do blog Edner Crochê. 35 amigas comentaram, contribuindo, colaborando assim, para que esse sorteio fosse realizado. Vamos ver qual das 35 amigas será visitada pela sorte nesta hora. Boa sorte a todas! A amiga vencedora é a amiga que fez o comentário número 22. Vamos conferir lá na postagem do blog e vamos colocar o nome da amiga na postagem e avisar a amiga para que ela possa enviar o seu endereço e estar recebendo o seu presente. O presente será a coleção Aprendi e Ensinei inteirinha com Edner Crochê. São 15 DVDs ensinados ponto a ponto e a amiga vai receber em sua casa gratuitamente. Um abraço a todas as amigas de perto ou de longe que comentaram, contribuindo, colaborando para que o sorteio fosse realizado. E obrigada a todas as amigas que não participaram do sorteio, mas que estão sempre visitando o blog. Um beijo a todas, com muito carinho, da amiga Edner Crochê. Jesus te ama sempre! Não deixe de visitar o blog e participar dos próximos sorteios que o blog vai realizar. Eu conto com a sua companhia. E aí E aí E aí E aí